É muito chile, o vibe do mundinho Bebe, tamo a like, tá se acompanhar Mane no bolso, rolo no meu bolso Piso da Versace, todo acompanhar Ouvir-te dizer como gueta Favela e tamo a niga Nada a ver comparar Dego da metropa é tipo, xé Tamo a manda lixar Nós tamo na drena, todos prepausados Conheci uma baby, só queria tá ao meu lado Mandaram vibirra, mandaram vifiga Mandaram dois neidó que já ganhou nessa vida Somos da favela, eu vou mandar pro peito 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 Eu sou da favela, minha tropa é da favela Meu origem é da favela, meu sangue é da favela Eu fui da favela, eu vivo a luz de vela Aprendo com a favela, minhas tropa é da favela Somos da favela, baby, eles chamam cinderela Tropa é da gudeu e banzela Somos do gueta, muita venga Depois de um tempo lá nas telas, preto e gostoso tem novela Eu sou um monstro, a bebe é bela, vocês já sabem quem é ela Tava na favela, matado é Gucci Os nega até tava enrolar o cuxi Saí do boda pra falar com a bitch É papo reto, vôlei com o meu fiche Dizendo maia, solta o pancelo Tago no beat com o toque do velho E esse pica tá mal enrolado, manda ouvir em bala, quero tá estressado Eu vou mandar tudo pro peito, tudo vai ficar aqui dentro E eu não ligo o que eles falam, porque sabe eu sou do gueto Eu gosto de cair contento, gosto de andar pela janela Gosto de viver na favela, por qualquer ensino eu vou ela Esse é a tropa do futuro, favelado, estamos puro Tá em my night que eu empurro, quando é álcool eu misturo Baby pulo, tipo cone, eu lhes troco, tipo fã Diz a foda, vou sair marca, vou sair baby, são mais fã Cabeludo, com dois furos, uma delas, já me disse, tá minha mãe Vai com calma, já me mata, quem tem tá Pra velado, eu sou drogado Tá aí bem fumado